Quero dizer ao povo do Maranhão, ao meu querido governador Brandão, que o governo federal não faltará em nenhuma hipótese a necessidade do governo do Maranhão para cuidar do povo desse estado e, sobretudo, cuidar das pessoas que estão vivendo em situação muito desagradável, como as pessoas que tiveram com as casas alagadas. Eu sei que esse povo passa a deixar suas casas, a deixar seus móveis, às vezes não tem tempo de tirar, perde tudo o que tem. E essas coisas são coisas que nós precisamos aprender, primeiro, a tentar convencer essas pessoas que, no processo de construção de novas casas, porque não é possível construir as novas casas no mesmo lugar das casas que encheram, está aqui o ministro da cidade me ouvindo, nos projetos de construção de novas casas, nós precisamos convencer as pessoas que não é possível construir uma casa no lugar que a gente sabe que vai dar enxete. Nós temos que cuidar das pessoas que foram vítimas. As pessoas pedem colchão, as pessoas pedem botijão de gás, as pessoas pedem qualquer coisa para dar um certo conforto, coisa que o governo pode fazer. Essa junção entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais é obrigatória. Então, nós agora queremos mostrar que não é possível esse país dar certo se não tiver uma combinação entre prefeitos, entre governadores e entre presidente da república. Obrigado.